Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, Thiago Bloco Estrada Primeiramente, se inscreva aí no canal, dá essa força aí Falta 20 amigos pra nós completar mil inscritos, tá bom galera? 20 amigos só, tá? Dá essa força aí, dá essa moral pra nós aí Primeiramente aí, ó, Rede Record, tô com 5, hein? Tô de 5 em ter Rede Record A Rede Record aí tá pegando no pé dos caminhoneiros aí Já foi com traseira erguida Agora é matéria com cinto de segurança Os YouTube que tão fazendo vídeo sem cinto de segurança Vamos trocar uns dois dedinhos de prosa sobre isso daí Só que algumas matérias que eles deixam de fazer E tá pegando no pé de trabalhador, beleza? Clica aí no canal, vamos... Vamos virar a câmera aqui, que é bem melhor olhar a estrada Do que a cara de bolacha minha, né? Nóis Então galera, nós estamos indo ali Num tal do Eba São Bernardo do Campo Pegar um vazio Levar ali na baixada Descarregar e depois subir lá de novo E isso, vamos ver se dá pra fazer isso tudo hoje, né? Pegar mais um container carregado e descer Vamos ver se a gente consegue fazer tudo hoje Beleza? E voltando ao comentário anterior Eu tô achando engraçado, né? Que a Rede Record tá fazendo vídeo pra caramba aí Fazendo matéria pra caramba Pegando no pé, né? De caminhoneiro, né? Agora a moda foi pegar no pé dos caminhoneiros YouTube Que faz vídeo sem cinto de segurança Aí chama até especialista Mas, lógico, tá errado, né? Andar sem cinto Cinto é estar no código de trânsito Tem que ser usado Mas Nunca vi a Rede Record Outras emissoras fazer Matéria Olha o carro, ó Comendo minha faixa Vai tomar logo uma buzinada Acordar de vez Deve estar dormindo Nunca vi a Rede Record Rede Globo Outras emissoras fazer Essa aqui é a Emigrantes, tá, galera? Só pra Vocês ficarem cientes aí Aqui é Emigrantes Eu nunca vi as emissoras de TV Fazendo matéria Pro toxicológico, né? Que tinha que ser obrigatório pra todos Quem for renovar a habilitação, CNH, né? Fazer o toxicológico Porque não é só caminhoneiro que usa droga É carro É moto É Uber É táxi Todo mundo usa droga É homem, mulher É todo mundo Por que essa discriminação com os caminhoneiros? Por que só os caminhoneiros tem que fazer o solto toxicológico? Sendo que todo mundo pega estrada Olha o tanto de gente que tá indo, ó Isso tudo é pra ir pra Baixada Isso tudo é pra ir pra Baixada Só caminhoneiro é drogado? Quantas pessoas estão vindo aqui, ó Nesses carros aqui Usaram só as drogas Sair hoje é sexta-feira Onde foi feriado? Quantos desses motoristas Estão saindo de balada Indo direto pra praia Quantos? Um monte Um monte Aí Só quer fazer toxicológico Pra caminhoneiro Eu não vi nenhuma reportagem Ninguém falando, né? Sobre isso Aí atacar caminhoneiro Isso é que eu gosto de atacar É traseira erguida É... É sobre cinto de segurança Por que eles não falam Que os motoristas de caminhão Tomam a multa Por causa de uma capinha de porca Por causa de De um colantezinho No para-brisa Não é colante tampando Eu acho feio Aqueles colantes tão grandão Mas é um colante pequeno Um insufilme clarinho Ó meu Meu tá com insufilme Ó Tá com insufilme Mas é clarinho É só pra não ter reflexo do sol Por que eles não fazem Matéria assim Falando Que Pros deputados Fazer Fazer uma emenda E ir tirando Esses Esses penduricários Aí Na legislação Isso é tudo penduricário É tudo lei sem sentido Que só serve Só pra multar E arrecadar dinheiro Da população brasileira Entendeu? Isso daí eles não fazem Matéria assim Pra cobrar Os deputados A fazer A agirem A trabalharem Sobre esse caso Pra ajudar A classe caminhoneira Isso aí eles não fazem Mas matéria inútil Fútil Pra atacar Quem tá trabalhando Atrás do volante É fácil É muito fácil Né? Complicado galera É complicado Mas vamos ali No Tal do Eibali Carregando lá Eu mando pra vocês Aí o vídeo Aí ó galera Vamos fazer o carregamento Aqui Uma meia gambiarra Né? São duas empilhadeiras Ali ó Uma aqui Outra aqui Essas empilhadeiras Não são próprias Pro carregamento Ó o gordinho Da original Daí São duas empilhadeiras É pro meu canal Fazendo uma Pequena gambiarra Aqui Entendeu? Tá vendo? Encaixa de um lado Depois encaixa do outro Pra não ter as empilhadeiras Que essas empilhadeiras É pra 3500 kg E o container pesa mais Né? O container aí É de 3750 A 4 toneladas E pouco 4 toneladas E 300 Mas a empilhadeira Não aguenta Né? Da pouco é nóis Pra carregar Olha lá galera O trâmite Todinho Um pega de um lado O outro pega do outro Aí os dois sobe Olha lá Vamos lá A gambiarra Não é não? A gente tá aqui Ó o Betinho tá ali Tá o Macumba ali O Benão vem aqui Pro baixo Coloca Tchau Agora é o Betinho Vai lá Betinho Olha o Colantão ali Representando Vamos lá fazer Vai Betinho Bora que bora Bora que bora Bora que bora Bora que bora Olha a dorzinha dele Bonitinha Arrumadinha Olha lá Devagarzinho Aí Agora o cara lá desce Ali o Alemão Dando a forcinha Desceu Tchau Agora é minha vez Vou lá pegar meu caminhão Agora é minha vez Agora é minha vez lá galera Aí ó Olha lá Minha vez Olha o Reginaldo ali Me ajudando Espera aí Vamos ver Vamos ver agora Olha lá Vai colocar ali Vou colocar mais pra lá Tá vendo Coloca Rodinho É amigão Ou é Ou se vira Ou fica sem Eles aqui se viram Largo ali Agora vai voltar ali Conversá Pá Ó Pró Tá 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 Vou esperar o outro ali agora E assim vai indo Vai encaixar ali Desceu Encaixou certinho Agora é só Puxa Bora É galera, se não for assim Não tem jeito, beleza? Se você gostou desse vídeo aí Dessa improvisação Dá aquele joinha Dá aquele like E não esqueça de se inscrever aí galera Beleza? Fique com Deus Tchau, tchau 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 Tchau